Fala aí galera, entro bom aqui, quem vos fala é o Gabriel Foligno, vamos para mais um vídeo deste canal, seguindo aqui com o Mundo das Sombras, com o personagem Sombrio, e temos muita coisa legal para falar nesse vídeo aqui, tá? Então vamos começar a fazer os Travits, 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 ok? Tá, vamos lá primeiro, vamos pegar isso aqui, vamos pegar isso aqui E vamos pegar Isso aqui Ok? Aí vamos pegar isso aqui também, que eu dei uma adiantada boa Boa, 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 boa Bom, primeiro de tudo vamos aqui para Relíquia, tá? Fazer a nossa manopla Lembrando que esse aqui precisa estar mais 7, então vamos Tem que deixar ele mais 7 Cadê? Ah, tá aqui Deixar mais 7 Pronto Agora sim Vamos lá Ah, precisa ir para a Graça de Mundo Sabia que está esquecendo alguma coisa Sabia Sabia Agora sim Pau Manopla do infinito Agora vamos Deixar lá mais 5 Vamos lá Bonitão Agora sim Ó, nós estamos com 9kk Vamos ver para a manopla Vamos para 9.5 Tá bonzinho Tá bonzinho Tá topzera, mas tá bonzinho Bom, feito isso, agora a gente vai fazer o seguinte Eu como dei uma boa adiantada aqui, ó Tá sobrenatural Vamos agora tá fazendo a nossa primeira parte Dos 7 Ares Então vamos lá Vamos lá Simples Conjunto aqui Limba na Gordos Nossa primeira parte Dos 7 Ares Ó, duritão Agora vou botar ele mais fino também Olha Olha Na primeira parte Agora deixa eu só mostrar o negócio Olha só A gente está com esse traje aqui, né Olha Olha Vamos ver aqui, ó Que aumentou Aumentou o HP pra caramba Tá muito 54kk agora 7.8 barra 7.2kk De defesa física E mágica Ok, então essa é a nossa primeira parte Nós já temos que fazer uma, duas, três, quatro Cinco partes ainda Eu já tenho meio que Assim, não é lá Aquela coisa Mas já está todo o set selvagem amarelo Tá Aí tem que transformar para roxo Depois deixar todos eles matador roxo Pra depois Tá fazendo um empuro Pra depois fazer o sobrenatural E chegar nessa parte aqui Eu poderia ter transformado outras partes Deixar tudo igual Mas eu falei Ah não, eu quero fazer pelo menos uma Pra deixar aqui já Bonitão Ok Bonitão 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 Então é isso, tá Ah é, esqueci Quase que eu esqueço Uma coisa Mega Importation Ok Bom, a gente vai tirar Essa parte aqui Vamos aqui no guarda roupa E tirar O traje de batalha Porque eu consegui Acumular Uma quantidade Desses itens aqui Deixa eu botar aqui Roda Então o item de transferência Então vamos botar aqui Botar esse aqui Nós temos a quantidade Ó, são seis E botar esse aqui ó E vamos transferir Então foi transferido Bugou Deixa eu dar um ordenado Ó, vamos ver se agora Ó, já aparece já com o atributo E esse aqui já sem atributo Então isso aqui volta pro guarda roupa Olha isso Bonitão E agora vamos olhar aqui o personagem Como é que tá Ó, foi pro 9.7kkk de ataque Ó, pegamos doiskkk de HP Ó, a defesa foi pra 9.0 Barra 8.4kk de defesas Ok? A gente aumentou bastante Passando os atributos pra cá E provavelmente quando a gente juntar seis de novo A gente vai tá conseguindo Passar os atributos lá do capacete Lá do caso do penteado Pra esse penteado aqui Uma coisa que vocês perceberam É que eu consegui Opa, tá muito malo pra me dar moral aqui E eu vou fazer uma coisa aqui Que vocês vão estranhar um pouco Mas vai por mim que dá certo Ok? É coisa de maluco Mas dá certo Deixa eu ver aqui O maluco vai me vender Cadê o item aqui? Olha só o que eu vou fazer Olha, vê se eu não sou maluco Sou maluco Não, não é que não Ei, caraca Vamos lá Mano, eu sou muito doido Aqui eu preciso de 44 Exigente Isso Vamos dar loja 1, 2, 3 Eu preciso apenas de 44 Vamos pra me vender agora Pronto, vendeu Agora a gente pega isso aqui Agora olha só O que a gente vai fazer Deixa eu Olha, eu vou pegar A relíquia Fusão de relíquia Vou botar isso aqui Falta só Um clique Pronto Agora que isso aqui tá pronto O que acontece? Não sei se vocês sabem Mas quando A gente Evolui uma arma Dessa aqui E ela já é Manopla Tipo assim Você tem duas armas dobradas Tá? Ela tem fusão Quando você transforma ela Pra manopla Ela ainda continua Com a fusão Entendeu? E é isso que a gente vai fazer agora A gente vai fundir A manopla Que nós já temos Tá? Deixa eu ordenar aqui Olha Já temos a manopla Ok? Ela já é Atributo E depois eu só vou ter que juntar Os itens No caso Aprimorar essas aqui de novo Juntar os itens de novo Que foi Barra Fazer Entendeu? Juntar E aí Esperar outro evento Já que a gente vai ter uma manopla aqui A gente vai pegar isso aqui Tá? Aqui E vai jogar a manopla dentro Aí quando a gente transformar essa aqui Ela já vai com a fusão da manopla dela mesmo Pronto Feito isso Tá com a fusão na manopla Quando eu transformar a Saba do Bardo em manopla também Ela já vai com uma fusão de manopla Mec 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 Vamos olhar lá Ver como ficou o personagem Ó Pegamos 11kk 11kk De ataque Ok? Continuando com 5.6kk No caso 56kk De HP Conte pra 9.9 Barra 8.3kk De defesa Ok? Estamos com 612 de dano crítico E 2.518 de tenacidade 2.016 de HP E 1.763 de defesa De HP Ok? Tão bonito ou não tamos? Tão bonito rapá Agora a gente Tá um pouquinho mais forte Logicamente que nada muito Muito grandioso Mas ó Vamos ver como é que é o equipamento aqui De ladino Olha que bonitão rapá Olha isso Tão bonito Dessa forma aqui O sombreiro chega A finalmente 11kk de ataque E ele tá começando a criar Uma forma legal Eu tô aprendendo a jogar de ladino Então É Não é Nada muito especial Ter isso Você viu? Esse cara aqui Se quiser pra gente Tão esporrada nele Deixa eu Vamos lá Tentar batalhar com ele Tô tentando pedir ajuda A galera Pra O cara tá aqui Vamos lá Aqui Usar tudo E morre Vamos lá Vamos lá Pra outro Tocar outro Vamos ver aqui Esse aqui tem Olha lá Outro ladino Também Tô lá Deixa eu dar A porrada nele Vamos lá Usar o Aqui Caramba Não ficou invisível Ai 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 Não ficou invisível Usa isso aqui Isso Caraca Ele comeu muito Da minha vida Tá Então vamos lá Dar a porrada Com esse aqui Usa todos A macumba É não dá não Esse aqui não deu Não ficou invisível Na hora que era pra ficar Tá Deixa eu ver Outro aqui Ver 12 cacá de ladinho Aí tem 94 cacá de HP Ah Vou tentar Fica triste Fica invisível Cara Ele ficou visível Não Morreu Mano Por que que não tá ficando Que triste Será que se eu ficar invisível Que quando eu entro Eu entro Eu entro Eu entro invisível Invisível Vamos tentar Aqui Esse cara tá tal Aqui tem quanto Já lá do cacá É mago Não É mago Hum hum Será que a gente consegue Matar um mago Então está invisível Está invisível Olha lá Dá stun nele Arranquei uma vida boa Rapaz Não foi lá Espetacular Mas arranquei uma vida boa Quem é o primeiro Primeiro é o Kogan Impossível Até que é embaçado Não dá não E o Horus 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 é o que Hum Horus Vai tentar dar umas porradas No Horus Já tá bom Uma porrada No Horus Nem desejo ainda Aqui Olha rapaz Vai achando Mata rapaz Vai lá Essas coisas Então mais Tamo ficando Bonitão Esse maluco aqui Que não dá pra botar não Esse maluco aqui É forte pra caramba É um mago Mas sei lá Vamos lá Vamos lá Tentar de novo Dar uns ataques nele Batalha Espera ele aparecer E bate com esse aqui Fazer tudo Arranquei mesmo Dei também O outro stun Tava carregado Bananada Bananada Vamos lá tentar De novo Tom invisível Espera o outro stun Carregar Esse maluco aqui Falta Vamos lá O outro ladinho Também Vou dar porrada nele Carregou o outro stun Deixa eu carregar o outro stun Mas não sei Carrega Um minuto e pouco O que que faz o que? Aumenta a taxa de acerto crítica Aumenta a velocidade de movimento no torpeiro de tempo Ataque mortífero Lâmina de dança Causa dano Um 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 Para a quantidade De novo Deixando HP dual Entrar Batalha com isso aqui Vamos lá Primeiro vamos dar o stun Eita caralho Eita caralho Ver errado E caraca Tem que aprender a jogar de ladinho Vamos lá Vamos lá Vem tá de novo Herói Chega perto do cara Chega a aparecer Aí tá Eu vou usar essa aqui Essas três Mano Ele tá Eu tenho que chegar mais perto Eu acho Porque ele não tá ficando stun Ou então Ou então o atordamento não tá entrando Vou tentar de novo Batalha Chega mais pertinho dele Isso Agora acho que entrou Hum Entendeu Eu tenho uns problemas pra fazer isso Deixa eu botar essa aqui Pra cá Isso aqui é o que? Apenas usável quando o HP Estiver menor que 30% Causa Essa quantidade de dano físico A um alvo único A chance de morte é instantânea É O problema é esperar alguém Alguém chegar nesse Nessa quantidade aqui Ainda tem seis Vou dar porrada nesse burst aqui Tipo invisível Batalha Espera ele aparecer Usa isso aqui Isso aqui Usa todas as macumbas Eita caralho Nem arranquei HP Isso aqui é o que? Isso aqui é o borrão Muito Deixa eu botar isso aqui Tá Vou tentar no modo Deixa eu ficar invisível E de repente sou eu quando tenho dedo, sacou? Então vamos lá Vamos tentar nesse aqui mesmo Vamos chegar bem pra cá O legal é ficar e marcar ele É Vai ficar aqui não ajudou não É mano, eu vou Não sei se ainda é a conta que tá bem fraca ainda Ou se eu realmente não tenho dedo Porque eu acho que ainda é bem a segunda opção O fato de eu ainda não ter dedo Mas a conta já tá ficando legalzinha E Tá meque Ok? Bom gente, muito obrigado por assistirem até aqui Não esqueça de se inscrever no canal, esquece daquele like E compartilhar nas redes sociais Valeu galerinha, partiu, fui!